Ficar sem ar no mergulho, aos 12 metros de profundidade. Precisar do seu dupla e estar longe dele. Você já se viu nessa situação? Eu sou Roseli Ronquezzi do canal Bora Mergulhar e hoje eu vou falar com vocês sobre mais um caos de mergulho. O dia em que eu vi uma pessoa ficar totalmente sem ar embaixo d'água. Lembre-se, o mergulho com cilindro é muito seguro e é muito divertido. Claro, você precisa fazer um curso de mergulho para poder garantir a sua segurança e a sua diversão. E se você já é um mergulheiro deformado, lembre-se, tudo aquilo que você aprendeu num curso básico de mergulho, ele deve ser usado, ele deve ser estudado, ele deve ser relembrado. Se você está um tempo sem mergulhar, faça uma revisão, porque tudo isso vai garantir a sua segurança. E mais, aqui na Bora Mergulhar, a gente tem o curso que você precisa. Para entrar em contato com a gente, basta acessar o nosso site www.boramergulhar.com.br que eu vou dar uma aula de mergulho para você. Vamos começar? Certa vez, eu estava na Laje de Santos, com um grupo de amigos. Estávamos ali para mergulhar, ver na frágil, ver aquela vida marinha abundante que tem ali. Num determinado momento, a minha dupla sinalizou para mim que ela estava com pouco ar. Mas ao invés dela me dar o sinal de pouco ar, como a gente aprende no curso de mergulho, que é duas batidas no peito, ela falou para mim. E eu disse para ela a quantidade de ar que eu tinha. Mas aí ela fez assim para mim e falou que estava com pouco ar. Aí eu falei, então vamos subir para o barco. Ela estava tirando fotografia. E ao invés dela me acompanhar para o barco, ela continuou fotografando e sinalizando para mim que estava com pouco ar. E eu dizia, então vem, fica perto de mim e vamos subir para o barco. E ela vinha para perto de mim e se distraía novamente, tirando foto novamente. Num determinado momento, eu falei para ela, vamos subir para o barco. E sinalizei que a corda, a coita, estava um pouco mais para frente. Eu falei para ela, olha lá a corda. E vamos nessa direção. E eu fui nessa direção. E aos poucos eu fui diminuindo a profundidade, porque nós estávamos provavelmente ali a uns 15 metros de profundidade. E eu fui a 12, fui a 10, fui a 8. E ela vinha e voltava para fazer fotos. E eu sempre seguindo na direção da coita. Num determinado momento, ela olhou para mim e falou, eu estou ficando com pouco ar. Novamente ela sinalizou para mim. E eu pensei, bom, deve ter bastante ar, porque se ela vai para tirar foto e volta, não deve ter um pouco ar assim. E eu falei para a gente seguir na direção do barco novamente. Em um dado momento, ela foi na direção do barco e ela foi muito rápida. E eu fui atrás dela. Só que eu vi que ela estava correndo muito. E eu cheguei na corda e ela passou da corda. E eu pensei, eu não vou atrás dela, porque senão quem vai ficar de sem ar sou eu. A gente tem que lembrar que só pode ter uma vítima. Então, o cenário é laje de Santos, entre 15 e 8 metros de profundidade, uma dupla com pouca experiência, junto comigo. Ela, ao passar da corda, continuou nadando, continuou batendo perna. Eu parei e pensei, bom, em algum momento ela vai olhar e vai me procurar. E ela olhou para trás. E eu falei, volta, a gente vai subir para o barco. E ela voltou. E ela voltou correndo. Quem está com pouco ar, correndo, o risco de você ficar sem ar aumenta muito. Quando ela chegou perto de mim, ela sinalizou, eu estou sem ar. E eu fui dar o meu segundo estágio, reserva para ela. No que eu fui pegar o meu segundo estágio, ela tentou tirar da minha mão. Ela tirou da minha mão e colocou do contrário. Quando ela colocou do contrário, o que aconteceu? Ela bebeu água. E, por sorte, já tinha mais um amigo nosso junto, que também percebeu a situação e já tirou da boca dele e colocou na boca dela. O regulador. E aí, calmamente, ele pegou o segundo estágio, reserva dele e colocou para ele respirar. E eu segurei ela e pedi para ela ter calma, respira, calma, respira. E a gente foi subindo aos poucos. Quando a gente chegou na superfície, ela estava sem ar. E o que eu fiz? Eu inflei o colete dela. E antes de terminar de subir, a gente fez uma parada de 3 minutos aos 5 metros. Ela usando o regulador reserva desse nosso amigo. Quando a gente chegou lá em cima, ela estava em pânico e falava sem parar porque eu fiquei sem ar, porque você estava longe de mim, porque eu fiquei sem ar, porque você estava longe de mim. O que a gente faz quando a gente está lidando com uma pessoa em pânico? A gente não fala nada, deixa a pessoa falar o que ela quiser. E a gente foi, aos poucos, indo de costas para o barco, já na superfície. Eu fui monitorando para ver se ela estava fazendo a coisa certa. Chegamos no barco, desequipamos, dei água para ela, ela comeu alguma coisa e ela foi acalmando e voltando a raciocinar do jeito normal. Foi quando ela olhou para mim e falou, Poxa, Rosi, obrigada. Quando eu precisei, você estava perto de mim. Ou seja, completamente contrário do que ela tinha falado lá no começo. Bom, como eu vi que ela já estava calma, eu contei para ela todo o cenário. Falei, você estava com pouco ar, longe de mim, continuou tirando foto com pouco ar e quando eu falei para a gente ir para o barco, você saiu correndo e passou da corda. Eu não posso ir atrás de você numa situação dessa, porque senão eu fico sem ar também. E você voltou sem ar e tirou no desespero e colocou o regulador virado. Não deu tempo de eu desvirar para você. Bom, tudo isso foi colocado, foi esclarecido, ela entendeu e ela entendeu também que o que a distraiu, além da pouca experiência que ela tinha, foi o fato dela estar fotografando. E ela deu mais atenção à fotografia que ela estava fazendo do que ao consumo de ar dela. Então, é lembrar que, às vezes, para acontecer um acidente, é uma série de coisas que já vêm acontecendo errado e culminam num acidente. No mergulho, a gente tem regras muito bem definidas e a gente deve seguir essas regras. Qual é a regra principal nesse caso? É estar na superfície com 50 bar e não estar na superfície sem ar nenhum. O que mais que a gente pode observar aí dessa lição que, felizmente, acabou tudo bem, ela está bem, voltou a mergulhar e quando ela foi para o segundo mergulhar e falou que não vou levar a máquina fotográfica. Eu não quero mais passar por essa situação. Ok, até que você ganhe experiência, é melhor não ter nada mesmo para te distrair. Então, dessa lição, a gente tira o quê? Ficar perto do dupla o tempo todo faz toda a diferença. Ela se afastou de mim muitas vezes. Cuidar do seu ar para que ele não chegue em uma situação crítica também é muito importante. Agora, outra coisa que muitas vezes a gente acaba não falando, mas que é essencial, lembre-se, você é um mergulhador, uma mergulhadora autônoma, autônoma. Você não precisa, você não depende que outra pessoa suba para que você suba. O que ela deveria ter feito nesse momento que ela viu que ela estava com pouco ar? Eu estou com pouco ar ou sem ar, eu vou subir para o barco. E qual é a atitude correta do dupla? Subir junto. Ela não tinha que esperar a minha decisão. Ela é uma mergulhadora autônoma, ela tinha que ter tomado essa decisão, mas a decisão dela foi qual? Tirar foto. Uma decisão totalmente equivocada. Então, hoje eu estou relatando esse caos de mergulho para você, para você pensar nessas coisas, para você pensar ou repensar a sua atitude no caso de uma emergência. e lembre-se, pare, pense e então aja. Nesse caso, isso funciona muito bem quando, ao ver que ela estava com o regulador do contrário, ela recebeu um regulador na posição correta, imediatamente, imediatamente a pessoa que forneceu o regulador para ela já pegou reserva e colocou na boca calmamente, eu assegurei, acalmei e a gente ficou ali 3 minutos nos 5 metros até terminar de subir. E com o pessoal em pânico, a gente não discute, a gente espera passar. Então, tudo isso agregou para que a gente tivesse aí um final tranquilo, um mergulho dentro das possibilidades, foi tranquilo e acabou dando tudo certo. Mas são coisas que não poderiam ter acontecido, mas que elas podem acontecer e se elas acontecerem, a gente tem que estar preparado para isso. Eu espero que eu tenha agregado com essa informação para você e, por favor, comente o que você achou desse caos e se você tiver alguma história interessante para contar, conta para a gente. A ideia é disseminar segurança, não é disseminar o medo, mas assim, segurança e saber o que fazer nesses momentos. Ok? Então, lembre-se, quando você dá um joinha, o nosso canal cresce e se você gostou e se você gosta do nosso canal, se inscreve se você ainda não se inscreveu, porque a gente tem vídeo toda semana para você. Tchau!